24 de março, 11h58, faltam 2 minutos pra o dia 25 de março, então bora lá. Quem nasceu primeiro, minha mãe ou meu pai, gente? Eu não tô enxergando. Aqui, ó. Contagem regressiva. 3, 2, 3... Parabéns! Parabéns, Lulu. Obrigada. Muita saúde, meu amor. Bora dormir, Lulu, que o dia tá apenas começando. É, gente. É, agora eu vou lavar o meu cabelo. Ih, eu vi quem mandou aqui, hein? Olha! Ih, quem será que foi? Ó, quantas pessoas mandaram até meia-noite e um? É que ele tá sem óculos. Até uns 20. Que? Nossa! Mentira! Uhul! Gente, mas isso é no WhatsApp? Tem todos os pandinhas e eu já quero agradecer a vocês, porque nos meus aniversários da minha vida, vocês sempre fazem textinhos, edits e eu amo muito, muito, muito e com certeza amanhã eu vou tentar curtir e repostar todos os que eu consegui. Eu também quero te dar um abraço, Lulu. Dá um abraço, Minnie! Ai, menina! Então agora eu vou tomar banho e dormir, que amanhã eu tenho três provinhas, né, gente? Valeu! Ah, é! Até amanhã! Bom dia, gente! Gente, hoje é o dia do meu aniversário. Eu vou levar vocês comigo pra passarem o dia todo junto comigo no dia do meu aniversário. Eu acabei de acordar, são seis da manhã. Já lavei meu rosto e eu tô morrendo de sono. Ai, grudou! Ai, até a minha risada saiu estranha. Mas eu preciso me arrumar rápido pra ir pra escola, porque senão eu vou me atrasar. Enquanto eu vou me arrumando aqui, eu vou comer. Então eu vou tomar esse suquinho aqui. Gente, eu amo esse suquinho. Mas ele tá dentro dessa canequinha, porque senão ele fica meio... Senão eu não consigo apoiar, né, gente, ali em cima. E eu também vou comer esse pãozinho. E quando cheguei na sala de aula? Lulu, canada! Lulu! Lulu, como é que é? É, é, é... ी, é... Gente, acabamos a nossa primeira prova de hoje E eu tô muito feliz Porque eu não sou uma pessoa boa em matemática Na verdade eu sou terrível em matemática Mas, gente, tava muito fácil Tava muito fácil Então eu tô me sentindo muito inteligente E você, Lu? Gente, eu acho que eu fui bem Ela tava atrás de mim na prova A gente não faz a prova na mesma sala E tava bem fácil a prova, gente Fiquei muito feliz, gente Eu acho que eu fui muito bem Vocês, lindas Eu acho que eu fui bem A Duda, ela tava com uma cara meio assim, ó Eu acho que quando ela saiu da prova Mas eu tô com medo Porque quando eu acho que eu fui bem, você vai lá É Eu tô falando assim Ai, gente, vou tirar 10, vou tirar 10 Eu tô fazendo 15 minutos Então ou eu errei Ou tava realmente fácil É, gente Mas assim, eu acho que tava fácil Tá todo mundo falando que tá fácil É É Gente E o Luiz que jogou água na minha cabeça agora Em forma de feliz aniversário Ah, tá Foi um ótimo presente de aniversário mesmo Foi a Duda que mandou Não, não, não O Luca não deu certo o cabelo dela E agora ela tá oleosa Nossa, não foi Agora é parte 2 Vamos jogar um ovo Não Não Vou pegar um ovo Vou pegar um ovo Eu trouxe um ovo 10 minutos depois Para 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 Vai, Luiz Gente, acabamos a prova Acabamos a prova agora E tipo assim Oi Claro Gente, agora eu estou usando a minha amiga Fê de tripé E eu queria dizer pra vocês Que é muito bom usar os amigos de tripé Façam isso em casa Ó, e ele se passa assim Tá, meninas, com o meu tutorial Estamos indo embora da escola agora E a gente vai almoçar Gente, a gente vai almoçar num restaurante Que é perto daqui É perto daqui da escola Então a gente tá indo lá almoçar Né, gente Por quê? Acontece que meu aniversário caiu numa segunda-feira Numa segunda-feira E amanhã ainda tem prova Então não tem muito como a gente fazer muita coisa, né, gente Mas tá tudo bem Gente, nós pedimos o nosso almoço E agora a gente veio aqui Num parquinho que tem no restaurante E a gente, ó, gente Vamos, quem vai? Gente, mas... Ai, a gente cabe no balanço sim Meu Deus Se divertindo, Lu Eu tô pegando impulso, gente Peraí Mais um i-hoo bem... I-hoo Nossa, parece que ele tá aqui Yeah Fundo, fundo, fundo Sai daí, Luluca! Minha causa! Minha causa! Minha causa! Música Vem! Não é muito rápido? Eu não tava esperando! O que será, o que será, o que será, o que será que a Luísa vai acabar, vai depender Gente, eu cheguei aqui em casa, e aí vou contar pra vocês, eu dormi, eu deitei aqui assim na minha cama, e aí eu comecei a responder algumas mensagens, e eu também tava vendo alguns TikToks, e aí, dormi gente, mas eu dormi acho que, eu não sei muito bem quanto tempo, mas eu acho que uma horinha, e aí eu acordei e fui responder, mais algumas mensagens de aniversário, que inclusive, gente, eu amo, amo, amo receber mensagem de aniversário, fico muito feliz mesmo, e agora eu vou tomar um banho, liguei pro chuveiro, eu tô com um pouco de sono ainda, então o banho é pra eu acordar também, gente Eu vou deixar o meu celular carregando, enquanto eu me arrumo tudo, e eu tenho, e eu tenho uma hora pra me arrumar, eu acho que eu consigo, né gente, espero que sim, eu tenho que conseguir Gente, então esse aqui foi o resultado do meu look, vou contar pra vocês uma coisa, eu tô um pouquinho incomodada, porque tem uma textura na blusa e uma textura na saia, mas a minha mãe falou que tá bom, eu confio nela, então ficou assim, olha só, gente, e essa tiarinha de feliz aniversário, ela é muito fofinha, né gente? Gente, não falei pra vocês, mas eu cheguei aqui pra jantar, tô junto com a Yasmin, fala oi, e a gente vai jantar agora, eu tô com fome, você tá com fome? Então, vamos lá jantar, comer, e conversar bastante, e eu queria te perguntar, você joga Roblox? Então vamos jogar Roblox juntas? Vamos Então bora, e bora comer também, né gente? Tô com fome, bora lá Acabamos de jantar, tava muito bom, hein gente? Eu comi o prato da Luisa Sonza, que era um... Risoto Não, risoto não, era um macarrão com molho Alfredo, muito, muito bom E vocês, gente? Comeram? Muito bom Todo mundo de barriga cheia já bateu um sono, né gente? Olha lá, meu pai já tá querendo dormir, ó Meu pai e o Diego já dormiram E agora, gente, mas calma aí, que ainda não acabou, entendeu? Falta a sobremesa Gente, que isso? Que isso, hein? Olha Olha só Olha só Olha o blogueirinho, já tirando foto Fala, fala Gente, olha uma ASMR do creme brulee É, não só é a luz Pra você Nessa pata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Farem pra você Nessa pata querida Nessa pata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É 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 Ai, tô muito ligada Você tem que fazer um pedido agora, né? Claro Gente, cheguei em casa agora Deixa eu, nossa, deixa eu limpar a câmera Uhul E agora, vou tomar um banho E dormir, gente Porque, gente, meu aniversário caiu numa segunda-feira, como eu falei pra vocês, né? Então eu tenho prova amanhã, vou tomar banho aqui rapidinho e, ó, dormir, né, gente? Porque amanhã é um novo dia, um novo tempo. E a Milica... Oi, Milica. A Milica não quis... A Milica não quis me dar um lambejo no outro vídeo, mas nesse vídeo ela me deu. Ai, que cara de pau, hein, gente? Já tomei meu banho e agora eu estou prontinha pra descansar depois desse dia cheio, que foi muito, muito, muito legal. Gente, eu me diverti muito no dia do meu aniversário e, olha só, ainda tem a festa de comemoração e eu tô muito ansiosa pra mostrar tudo pra vocês. Com certeza eu também vou gravar um vídeo aqui no canal pra compartilhar todo o dia da comemoração do meu aniversário. Então, se vocês gostaram do dia mesmo do meu aniversário, deixem muitos likes e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Gente, a palavra aniversário até perdeu o sentido, né? De tanto que eu falei essa palavra. Eu acho que esse vídeo ficou meio sem pé nem cabeça, mas pelo menos eu comprei... Eu acho que esse vídeo ficou meio sem pé nem cabeça, meio sem começo, meio fim, meio sem separação, meio... Eu não sei, mas eu só sei que eu adorei compartilhar com vocês o meu dia. Então, não esqueçam, hein? Deixem muitos likes! E agora... Vou dormir! Tchau, tchau! Um super beijo! Tchau, tchau!